Ao todo, 12 quilômetros de rede de pesca e enganchos foram apreendidos pelo Ibama durante o período da Piracema, que ocorreu de 15 de novembro do ano passado até o dia 16 de março. E boa parte do pescado recolhido nas apreensões foi devolvido aos rios. Durante a Piracema, os pescadores recebem do governo federal um salário mínimo por quatro meses para não pescarem. E cabe ao Ibama e à Secretaria Estadual de Meio Ambiente fiscalizar o cumprimento da proibição durante o período nos rios federais e estaduais e áreas de mananciais hídricos. Anualmente, nós fazemos uma campanha de educação ambiental em várias colunas de pescadores no estado do Piauí, onde é demonstrada a finalidade da campanha de preservação das espécies. Mas, infelizmente, ainda tem alguns pescadores que ainda não respeitam o período da Piracema. Esse ano, na campanha da Piracema, na fiscalização, nós apreendemos mais de 12 quilômetros de rede de engancho. Em torno de 20 tarrafas, fiscalizamos mais de 200 barcos. A quantidade total de redes de pesca apreendidas pelo Ibama agora na Piracema de 2015 não se encontra aqui na sede da instituição porque já foi incinerada. Os municípios recordistas nesses tipos de apreensões foram Lusilândia, Miguel Alves, Muritidos Lopes e Teresina. De acordo com o Ibama, a quantidade de pescados nos rios Poti e Parnaíba diminui a cada ano. E a superintendente do órgão aqui no Piauí lamenta que alguns pescadores insistam em desrespeitar a lei durante o período da Piracema. Nós temos um núcleo de educação ambiental que leva as colônias de pescadores, todas as instituições, todas as normas em relação ao período da Piracema. Então, cabe a eles a conscientização, porque isso vai levar a um problema sério para eles fora do período da Piracema. Eles vão agredir o meio ambiente e levando eles a não ter mais pescados na época que for permitido.